Salve, rapaziada! Bom, o vídeo de hoje é a minha rotina de como eu faço pra minha pele. Bom, primeiro de tudo eu uso esse demaquilante em lancinho pra tirar tudo da minha pele. Depois, com o algodãozinho, eu uso essa água micelar, maravilhosa. Como vocês podem ver, a burra da Isa já fez isso antes e agora a gente vai fazer os próximos passos, porque eu já tinha feito isso, tá? Depois eu uso a minha esponjinha maravilhosa. Primeiro, com a esponjinha, eu uso esse creme mousse pra poder tirar, tipo, toda, toda, todo o restinho de maquiagem mesmo. E depois eu passo esse, que é pra espinha, cravo e afim. Tá fada, como é que tem coragem de falar na minha cara? Que só faz comigo o que tu fez lá em casa. A gente vai colocar na buchinha e começar. Tem que ligar primeiro ela e aí a gente vai colocar na buchinha. A gente vai enxaguar o nosso rosto e também limpar a buchinha pra gente poder passar outro sabão. Com o rosto molhado e a buchinha úmida, a gente vai passar o outro se ligar com sabonetes. É só... O meu truque, o meu grande truque, tá vendo que ele tá bem molhado ainda? É esperar uns minutinhos pra ele poder adentrar. Voltei, deixei 8 minutos e agora a gente é o próximo passo. Bom, eu passo essa água termal também de noite depois da maquiagem. Não só pra começar a maquiagem, porque eu acho que ela refresca e a gente dorme melhor também. Cá, e vamos pro próximo passo. E o próximo passo é com a sobrancelha. Eles pegam a vaselina linda, maravilhosa, e vai aplicar na sobrancelha. Isa, por que você faz isso? Porque vai manter durinha e pra não sair fora do lugar na hora que dormir e aí você acordar assim, ah! Entendeu? Ainda mais quem acorda cedo e vai fazer story. Então eu vou fazer rapidinho e aí já louco. Ah, Isa, mas a vaselina é só pra uma coisa de beleza, pra acordar assim, nananá? Não, a minha pele, ela é muito, muito seca. Então, tipo assim, eu tenho que hidratar a minha parte dos cílios, a minha parte da boca, a minha parte da sobrancelha, porque senão amanhã acorda tudo encracolado e aí fica horrível. Ou, tipo, acorda me incomodando. Gente, nos cílios eu vou aplicar com esse daqui, ó. Ele tá bem grande, meus cílios, parece que eu passei rímel e também tá bem hidratado. Vamos pro penúltimo passo. Bom, esse daqui é pra tratar as olheiras, tirar a mancha e, como chama, e clarear a sua pele. Então eu vou passar só aqui e aonde é mais escuro, aqui e aqui. Ele é muito, muito parecido com o pó banana. Cuidado, não aplica em outro lugar, senão eu vou deixar muito claro e vai acabar com a sua pele, tá vendo que tem que ficar devagarinho só no lugar onde eu quero clarear. Óbvio que não vai clarear no noite todo dia, né? Tem que ser um tratamento constante. Agora a gente vai esperar uns minutinhos. O pó dono é que tá com bem menos, ele absorveu bastante. Então agora a gente vai espumar por todo lugar. Bom, agora eu vou pentear o cabelo pra poder dormir. Então eu penteo ele, eu vou escovar o dente e vou dormir. Então, um beijo pra quem assistiu, muito obrigada esse vídeo. Então é isso, um beijo, até o próximo vídeo e falando tchau!